Olá, hoje estamos aqui numa gravação especial aqui na TV Hospitalidade, IBHE, e eu tenho uma convidada pra lá de especial em um tema que me ofereceria aí uma dedicação maior. Então eu estou aqui com a minha convidada, a Cecília Yuri Takahashi, ela é gerente de serviços de nutrição e dietética do Hospital Edmundo Vasconcelos. Primeiro agradecer a Cecília, porque ela tem uma vasta experiência num tema que eu já falei com vocês algumas vezes, mas eu torço alguém que se aprofundou, que teve a oportunidade de fazer um curso diretamente no Japão, aprendendo aí, conhecendo mais as peculiaridades da hospitalidade japonesa que é o Montenashi. Então Cecília, hoje vamos falar um pouquinho desse tema. Então eu queria primeiro que a Cecília contasse um pouquinho dela, ela vai falar um pouquinho, ela está aqui no Mundo Vasconcelos há muito tempo no hospital, e a oportunidade que ela teve de trazer pra nós, o que ela percebeu, o que ela sentiu quando teve nesse curso aí no Japão, o que é o Montenashi, o que é a hospitalidade japonesa. Isso. Beatriz, obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar falando aqui na sua TV Hospitalidade. Eu, no ano de 2022, eu tive a oportunidade de fazer um curso de imersão em hospitalidade japonesa, que é conhecido como o Montenashi, lá em Yokohama, no Japão. Foi um curso de três semanas, e eu acho que eu trouxe, assim, bastante coisa que pode ser importante, né, nesse momento pra nós. Então, agradeço essa oportunidade. E você acha que o Montenashi é uma prática ou uma filosofia? O que você sentiu lá nesse tempo todo de curso? Beatriz, eu percebi que ela é uma prática, sim, mas ela é uma prática baseada na filosofia. O Montenashi, ela vem de um conceito que se chama Itiguiti, que tem a origem na cerimônia do chá. Ela pode ser traduzida como um instante, um momento. Ela fala sobre a natureza única e irrepetível de um encontro, que todas as circunstâncias que geraram um encontro entre pessoas, ela é única porque tudo que rodeia você, ela está em constante mudança. As pessoas, os objetos, o tempo, né? Então, que aquele momento, ele vai ser único e especial pra você, ele nunca mais vai se repetir. Então, que você precisa, o quê? Você precisa agradecer por aquele momento, você precisa aproveitar aquele momento e fazer com que aquele momento seja o mais agradável possível, né? Pra todos que estão participando ali. É interessante essa questão do viver, né? Como diz, né? Onde se estiver, viva aquele momento. Ele não volta mais. Ele não volta mais. Ela colocou todas as informações das pessoas, do ambiente, enfim, o contexto pode se mudar. E não somos mais iguais no minuto seguinte, no segundo seguinte. E que isso é uma coisa que realmente faz muita diferença. Você acredita que esse conceito pode ser aplicado em qualquer segmento de empresa, em qualquer forma de prestação de serviço? Você percebe que essa cultura, ela é muito singular, ela é muito própria da cultura japonesa. Mas se a gente pensar assim, que a gente precisa mesmo desacelerar um pouco, né? Esse mundo que todo mundo quer ser muito rápido, quer ser muito ligeiro, quer ser muito resumido. Então, esse conceito, eu acho que a gente precisa mesmo incorporar no nosso dia a dia. E não apenas nas empresas e não apenas no trabalho. A gente, acho que se a gente incorporasse esse conceito no nosso relacionamento com as pessoas, com a família, com os entes queridos, no nosso lazer, eu acho que a gente podia ser muito mais feliz. E você sente essa diferença entre Oriente e Ocidente? Ou seja, eles prezam mais isso, eles buscam mais isso. Quando você, estando no Japão, né? Normalmente você foi no Japão mais vezes. Você sente que esse desacelerar, ele é mais constante? Não sei, mas pelo menos eles têm a consciência. Eles precisam desacelerar. Eles têm essa consciência. Eles têm, então, a cerimônia do chá. Eles têm o quebana. Eles têm vários momentos de reflexão. Então, dentro da cultura deles, eles têm esse momento. Então, dá a impressão que é um pouco mais consciente. Mas eles também são acelerados. Dependendo da grande cidade, da pequena cidade. Agora, o que você acha que são os principais pilares que permeiam, que estrutura aí esse Moutená, que é a sua pitabilidade japonesa? Olha, existem três principais pilares, que eu chamaria de Nekubari, Kikubari e Kokorokubari. Nekubari pode ser traduzido como distribuir o seu olhar. É você estar atento a tudo o que acontece ao seu redor. Então, por exemplo, se você está numa situação de atendimento ao cliente, você tem a percepção de um cliente que está perdido, ou que não está passando bem. Ou então, por exemplo, você enxergar, na hora que você entra num estabelecimento, o que você quer que o cliente olhe. Então, tudo isso faz parte do Nekubari. Isso tem que ser treinado, porque ninguém... Por exemplo, uma pessoa que tem um trabalho de foco, focado em alguma coisa, ele não tem essa visão do Nekubari. Mas tudo começa com a percepção do que está acontecendo. Ou seja, abrir o seu olhar, né? Eu costumo dizer, abrir o radar para a observação, para poder captar o que aquele ambiente, aquelas pessoas trazem, para você poder aplicar alguma coisa que seja memorável, inesquecível, especial. E a segunda dimensão seria o Kikubari. Kikubari é distribuir a sua atenção. Então, em cima do que você percebeu, em cima do que você observou, em cima do que você olhou, é tomar uma atitude. Uma ação. Uma ação. Por exemplo, se você vê que tem uma fila gigante, então, tem idosos na fila, então, vamos oferecer uma cadeira para os idosos, por exemplo, né? Se está calor, vamos oferecer uma água gelada. Não sei se você se lembra, em restaurantes japoneses, na hora que você chega, eles oferecem o shibori. O shibori, no inverno, quando está frio, ele vem quentinho. No verão, ele vem gelado. Então, esse tipo de coisa é o Kikubari. E faz uma grande diferença. Você vê lá com a mãozinha, ela limpada, aquela sensação de frescor, ou aquela sensação de limpeza, vamos dizer assim. Então, nós passamos de observação para a ação. E o terceiro... O Kikubari, que é distribuir o seu coração. Então, essa perspectiva é assim, é o nível máximo, né? Do homotenage, que você vai agir na perspectiva do cliente. Por quê? O Kikubari, por exemplo, é uma ação que você faz para qualquer pessoa, para todos. Então, é a perspectiva que eu enxergo, que vai ser importante para você. Agora, o Kokorokubari, não. É a perspectiva do cliente para você. A sua percepção do que o cliente está sentindo naquele momento. Então, é uma coisa um pouco mais além. Por exemplo, lá no Japão, quando você faz compras numa loja de departamentos, e quando está chovendo, tem a sacolinha que você ganha, e tem um saquinho plástico, que se chama Rain Cover, né? Para proteger a sua sacolinha da chuva. Isso daqui, ele é um homotenage, ele é, mas ele é um Kikubari. Você faz isso para todos os clientes, certo? Sem distinção. E também é um serviço que, provavelmente, está embutido no preço do produto que você comprou. Kokorokubari é assim. Eu vou dar um exemplo, tá? Só para você entender. O cliente fez a compra numa loja que fica em Kyoto, que dá mais ou menos umas três horas ou quatro de trem bala até Tóquio. Aí, a vendedora entregou a sacolinha para ele, só que tinha o Rain Cover. Aí, ele questionou. É, mas não está chovendo? Olha, está sol aqui. Por que você colocou? Então, a cliente, a vendedora respondeu assim. No contato que eu tive com o senhor, eu percebi que essa compra que o senhor fez é para uma pessoa importante que mora lá em Tóquio. O senhor está indo daqui para Tóquio, vai chegar lá e lá em Tóquio vai estar chovendo. Por isso que eu coloquei a sacolinha para você. Então, o Kokorokubari é uma interação que vai ficar no coração da pessoa, que ele nunca vai esquecer, que vai arrancar o sorriso da pessoa, que vai arrancar uma emoção da pessoa. E é onde a pessoa procura mais informação, mais interação no que ela pode fazer de diferente, de especial e único para aquela pessoa que ela vai, obviamente, entrar no coração. Ele vai se surpreender, dizendo, nossa, como é que ela fez isso? Por quê? E aí, encontrou uma explicação. Ele fala, nossa, teve o cuidado. É uma coisa que é preventiva, uma coisa elaborada, mas que veio de uma intenção dela em relação à prestação de serviço que é iniciada para ele. E a perspectiva, você percebe que é diferente, porque o Kokorokubari, ela é da perspectiva do prestador para o cliente. E o Kokorokubari é de uma pessoa para outra pessoa. Então, o que ela coloca muito claro é a questão do ser único, o ser especial para uma pessoa. E aí, entrando nesse ponto, eu volto aí, né? Quais são os pontos em comum que você vê entre a cultura brasileira e a cultura japonesa que permitem aplicar essa prática do motenache aqui no Brasil? Olha, isso eu não tenho dúvida nenhuma, Beatriz, que o ponto em comum é o calor humano. Eu acho que as maneiras de se manifestar são muito diferentes, são muito peculiares, né? Do japonês e do brasileiro. Mas ambos, ambas, têm um calor humano, assim, muito intenso e eu sinto, assim, um prazer enorme em servir e agradar as pessoas. Eu acho que isso é um ponto em comum. E o calor humano brasileiro, a percepção que vem é que ele é muito mais extrovertido. O japonês, parece que o calor humano dele é mais introvertido. Ele trabalha pra promover isso, mas não com tanta disposição. Exatamente. Às vezes é imperceptível a preocupação que ele tem. Por exemplo, quando eu vou receber uma pessoa, eu coloco um vaso aqui aonde ele vai chegar. Eu coloco o sapato dele viradinho, assim, pra ele poder, sabe? A facilidade de vestir o sapato. E não só o sapato. O sapato na posição. Pode ser que você não seja recebida de uma forma calorosa, ela não venha te abraçar, te beijar, porque não é própria dela. Porque não é própria dela. Mas, em lugares, assim, imperceptíveis, você percebe isso. O que ela tá falando faz todo sentido, porque nós, brasileiros, né? Movimento, abraça, beija, acham que isso aí é uma expansão de calor humano. E eles têm um calor humano muito mais pontual, mais, assim, escondido, mas que foi cuidado no detalhe, que muitas vezes nós não cuidamos. Achamos que o abraço, o saudar, o fazer, é suficiente. E aí, depois, vai lá, faz no serviço. Errado. Não pensou. Não mediu. Não calculou. Então, olha as diferenças aí interessantes. Agora, em relação a algumas dicas, se você tivesse pra dar, né? A Organização do Brasil que querem colocar em prática. É possível? Conseguimos fazer isso? De que forma? Na minha opinião, é possível, sim, dar um pouco de trabalho, né? Mas, eu acho que o primeiro ponto, Beatriz, a gente tem que ter sempre em mente que prestação de serviço é uma coisa e hospitalidade é outra e elas andam juntas. E a prestação de serviço tem que ser a base, tem que ser o alicerce do homotenagem. Por exemplo, a prestação de serviço é aquilo que tá embutido no preço do seu serviço. Então, por exemplo, amêndices de motel, os brindes, o uniforme dos funcionários, tudo isso é prestação, faz parte da prestação de serviço. Ele tá embutido no nosso... Faz isso de um processo, é um padrão. É como se fosse um padrão. Faz parte de um processo. E quanto mais bem descrito, bem feito estiver esse processo, o funcionário vai ter segurança para prestar esse serviço. E aí, dentro desse contexto, ele vai conseguir encontrar uma oportunidade para praticar o motenashi. Por exemplo, dizem que o hospital japonês ou o motenashi é um serviço com alma. Exatamente. Ele traz do coração com a intenção para o outro de fazer o melhor que ele pode. E muitas vezes, não vem de um processo desenhado, vem de uma intenção particular em buscar dentro de uma jornada aquilo que ele pode fazer para... Direto no coração. Direto no coração. Como ela colocou, né? É pura emoção, é pura o coração, é puro o sentimento. E você... E você lá teve alguma... Temos algumas visitas, alguma coisa que vocês foram para algum lugar? Como é que foi? Assim, diferente. Nós fizemos várias visitas, né? Mas aí, a Beatriz, é tanta visita que nós fizemos. Acho que eu teria que falar... E tem alguma que você... Tem alguma que você lembre que foi uma coisa que chamou a atenção de você? Olha, o que me chamou a atenção... A gente foi numa empresa que se chama TCEI. É uma empresa de... limpeza dos três balas. É uma empresa terceirizada que eles fazem a limpeza do trem bala. O que me impressionou nessa empresa, né? Eles foram consideradas uma das melhores empresas para se trabalhar sendo uma empresa de higiene, de faxina, sabe? Uma empresa assim que... Não é uma empresa assim, nossa, é uma empresa de tecnologia, é uma empresa muito famosa, não. E o que me chamou a atenção, Beatriz, é o quanto os funcionários são ouvidos. Por exemplo, a bolsa que eles carregam o material de limpeza, o design dessa bolsa foi feito pelos funcionários. A maneira como é feita a arrumação da sala onde eles guardam os produtos de limpeza, o layout foi feito pelos funcionários. A sala de descanso, o layout da sala de descanso foi feito pelos funcionários. Então, o que me chamou a atenção é assim, o quanto eles... Ah, o uniforme deles, o uniforme antigamente deles era uma coisa assim, feia, né? Toda azul. E aí, eles fizeram um uniforme assim, sabe? Bonito, fashion. Foi desenhado, foi desenhado por eles. Então, foi uma coisa assim que me chamou bastante a atenção. E isso você acredita que fica... É como se tivesse o sentimento deles. E tem a ver com a motivação do funcionário. E aí, eles se motivam, por quê? Porque eles foram os criadores com a valorização desses materiais que, no fundo, eles valorizados e estão sempre em contato com aquilo que eles próprios criaram, desenvolveram. Exatamente. É uma mudança bem grande, porque hoje se faz, o ambiente prepara para receber e muitas vezes o funcionário não se identifica com aquilo. Exatamente. E aí, eles deram, basicamente, a opinião, uma opinião de como aquilo deveria ser feito. Exatamente. E você percebeu também, assim, no caso, alguma atitude que te chamou a atenção? O sentimento falou assim, nossa, como é que ele conseguiu, ele pensou, ele previu uma coisa tão diferente, assim, para aquela pessoa numa condição especial? Vamos falar, dentro de um hospital. ele percebeu um paciente, não sei se vocês tiveram sua oportunidade com o hospital, mas você aqui, com a sua experiência de trabalhar dentro da área da saúde, você vê muitas oportunidades disso ser colocado em prática o tempo todo? O tempo todo, Beatriz, mas assim, eu percebi que o diferencial das empresas é a valorização do funcionário. Não é nem a pessoa, é a valorização que ele tem, que cria nele essa dedicação, essa vontade de extrapolar, isso, ele sentia que ele faz parte daquilo, sabe? Ele sentia que ele está crescendo junto, ele sentia que ele está colaborando, então, isso eu percebi que foi um diferencial. E aí, com isso, ele cuida mais do seu cliente, consumidor que seja. porque o funcionário motivado, ele traz seus resultados surpreendentes. Interessante, está vendo? Nós estamos ligando aí a questão da motenácia, da jargonesa, com valorização do colaborador. Mais uma dica importante, possível, palpável, e que, obviamente, as empresas têm que olhar com mais cuidado. Cecília, super obrigada, olha, foi muito legal, e nós, a cada uma hora, podemos voltar com mais opções e trazer alguns exemplos aí sobre a motenácia japonesa, ou seja, a hospitalidade japonesa traduzida aí no motenácia. Então, obrigada, Cecília, muito obrigada, e até o próximo encontro. Obrigada. 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 Obrigada.